Olá pessoas, como é que vocês estão? E aí, já começaram a arrumar gaveta? Me contem aí, né? Porque um monte de coisa que a gente muitas vezes não tem tempo de fazer, esse é o momento. Arruma gaveta, tira coisa de armário. Eu confesso que eu odeio fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho que fazer, né? Porque aqui na minha casa, como é perto do mar, mofa tudo. E aí? Ótimo, tá aí um momento pra gente fazer isso, né? Ficar em casa e fazer esse tipo de tarefa que a gente vai protelando, protelando, protelando e tá tudo bem também, porque é um saco. E aí eu falei, o que eu posso, né? Trazer a respeito disso, né? Pro canal. Aí eu pensei nos meus pincéis, porque se você, você não precisa ser uma pessoa que se maquia sempre ou é uma fã de maquiagem, mas você deve ter aí algum instrumento, né? Algum pincel, alguma esponja, alguma coisa que você usa. E é muito importante higienizar esses pincéis, tá? Não só na quarentena, na verdade, de pelo menos de uma vez por semana, de duas e duas vezes por semana. E tem que ter um cuidado, sim, não interessa se você pagou com preço altíssimo num kit de pincéis ou não. Tem que ter um cuidado, porque, gente, né? Nós temos que ter apreço pelas nossas coisas. Se você lavar ali da forma errada, o seu pincel vai durar muito menos. E o pincel é um bem durável, a não ser que você compre um que seja muito, muito, muito tosco, né? Eu tenho pincéis há 15, sei lá, 20 anos. Então, é um bem durável, né? As maquiagens vão, elas acabam nos seus tubinhos, os pincéis ficam, se você cuidar direitinho deles. Então, o vídeo é esse. Eu vou mostrar como que eu faço pra higienizar os meus pincéis e quero dividir isso com vocês. Olha, hoje eu vou lavar os meus pincéis e esponjas. Eu já lavei alguns e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço e vou dar algumas dicas, ó, tá vendo? Depois de lavar, eu coloco ele secar assim na diagonal. Por quê? Pra água não escorrer aqui pra dentro, onde fica, às vezes, o cabe é de madeira, como aquele mais grosso, esses dois aqui, né? Ou então também pra cola, não é legal escorrer a água. Então, se você colocar ele assim, na diagonal, não tem perigo. E ele seca de boa. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu lavo. Eu uso detergente de pia mesmo. Eu coloco assim, ó, num copinho, um pouquinho, tá? Esse copo é furado no fundo. Coloco um pouquinho de água e vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? A água suja vai descendo e aí eu vou colocando água limpa e vou enxaguando. Eu tento não molhar muito ele no comprimento, né? Eu tento acertar da melhor maneira só as cerdas. É o mesmo processo pra todos, ó. Um pouquinho de detergente. Aí eu venho, né? Quando eles são pequenos, eu pego até demais, ó. Mais que um. Olha como vai saindo toda a sujeira. E eu vou enxaguando até a água ficar limpa e sem sabão aqui no potinho, ó. Aí eu sei que eles estão lindos. Deixa eu fechado aqui, né? Pra economizar. E aí, ó. Esse daqui eu vou lavar na mão porque a seta dele é bem curtinha, ó. Vocês estão vendo? Ele é bonitinho, né? Com um cabo de sereia. Com as esponjinhas, eu vou tapar o buraquinho aqui do pote, ó. Tá vendo, ó? Eu vou deixá-las de molho um pouco aqui. Aqui no potinho. Vou até colocar pelo furo aqui, ó, um pouco de detergente. Gente, é que assim, eu não quis procurar outro copinho, tá? Esse aqui é um de cotonete, que eu uso pra guardar as esponjas. Então, é por isso que tem esse furinho, mas você pode fazer com qualquer potinho, tá? Fui eu que não quis procurar outro, ó. Eu chacoalho. Porque tem base que é difícil de sair. Tá vendo? Aqui, ó. Aos poucos, vai despregando toda essa base. Vou deixá-las um pouco aqui. De molho. E depois é só enxaguar. E elas vão estar, ó, ótimas. Eu tenho alguns pincéis aqui que são cerdas naturais ou duo fiber, tá? Então, nesse caso, é legal você usar um condicionador. Se os seus pincéis forem cerdas sintéticas, não tem a necessidade. Então, ó, eu passo na mão e só dou uma cariciada. Em cada um, ó, com o condicionador. E prontinho. Agora eu volto eles aqui com o auxílio da minha concha, naquela posição inclinada. E pronto. Agora é só deixar secar. Gostaram? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri